Tudo bom pessoal? Eita, agora resolveu aparecer o detetor de policial aqui. Fim de tarde agora aqui, passei em casa pra tomar um banho rapidinho e vou me encontrar com um cliente agora aqui, vou tomar um café com ele aqui, nós vamos jantar junto e na verdade um ex-cliente agora amigo, então nós vamos só jantar pra bater papo mesmo e ainda tá claro aqui apesar de ser 7 horas da noite. Quero contar pra vocês o desfecho, hoje é terça-feira tá, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas eu vou contar pra vocês o desfecho da história do posto de gasolina que eu tava com o carro, saí com a mangueira engatada, arranquei a mangueira da bomba. Quem não assistiu esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem e aí vocês se interam da situação, tá? Enfim, isso aconteceu no sábado, fui na delegacia voluntariamente, saí de lá depois do assessorista ali, o caixa ali na verdade, o manager ali se alterar, começar a falar besteira, gritar, enfim, me chamou de várias coisas ali querendo que eu desse o dinheiro pra ele, tá? E eu disse que eu não daria o dinheiro pra ele, eu daria o dinheiro pro posto, eu depositaria na conta do posto e não na mão dele. E aí eu fui na delegacia, na delegacia a polícia mandou uma viatura até o posto de gasolina, essa viatura pegou o telefone do dono do posto de gasolina, me passou o contato, eu entrei em contato com o dono do posto, eu liguei pra ele, eu mandei uma mensagem primeiro pra ele, pra ligar, liguei pra ele, conversei com ele, pedi desculpas, falei, olha, fui, já desde o começo, falei, ó, desculpa, foi besteira, eu não estava prestando atenção, eu fui e voltei várias vezes no caixa por causa do problema na máquina, esqueci que eu tinha colocado a mangueira engatada no carro, desculpa, ele falou, a única coisa que ele respondeu pra mim foi assim, fica tranquilo, segunda-feira eu vou ver e te aviso quanto vai ficar pra consertar. Na segunda-feira ele não me chamou, eu mandei uma mensagem pra eles, eu vou deixar essa conversa de mensagem, eu vou deixar aqui pra vocês, tá, pra vocês verem no que que deu. Segunda-feira eu mandei uma mensagem pra ele cobrando, ele falou que não tinha visto ainda, mas queria ver, e aí, depois ele me mandou um texto, dizendo que ele não iria me cobrar nada, porque foi só um pequeno dano e que o rapaz já tinha consertado e que estava certo. Como eu tinha dito no primeiro vídeo, realmente só desengatou a máquina ali, eu não sabia nem que tinha esse engate de segurança para idiotas como eu, né, pode acontecer e, enfim, foi besteira mesmo e foi um erro meu mesmo. Então, ele percebeu que eu não tinha qualquer tipo de má-fé ou qualquer tipo de situação que eu eventualmente estivesse tentando justificar alguma coisa, desde o começo eu falei pra ele, quero pagar, foi um erro meu mesmo e assumo isso e foi realmente um erro meu. E ele mandou essa mensagem, que eu também vou deixar aqui, dizendo que não havia nenhum tipo de custo, que ele absorveria isso e estava tudo certo. Fui lá no posto, pessoalmente, logo depois, quando eu estava voltando do trabalho para casa, eu parei no posto, porque ele disse que ele estava lá hoje, né, que o escritório dele era ali, eu parei ali, me apresentei, agradeci ele, falei, olha, qualquer curso você pode falar, pode me avisar aqui. Ele até, eu até ganhei uma Frozen Diet Coke dele, né, que ele falou, ó, não, toma um refrigerante aqui, pô, você foi super gente boa comigo, tem gente que sai com a mangueira engatada, vai embora e eu ainda tenho que pagar a mangueira e depois correr atrás da pessoa, você desde o primeiro minuto veio aqui e se mostrou disponível para acertar isso e tudo mais, eu te agradeço, enfim. Resolvida a história, trouxe aqui para vocês o desfecho disso. Eu, honestamente, imaginava que iria ficar aí em torno de uns 500 a mil dólares, a brincadeira, porque eu liguei para alguns amigos meus que têm posto de gasolina e eles falaram, olha, Daniel, se estourou a conexão, essa conexão vai custar aí em torno de uns 450, 500 dólares, porque ela vem com um lacre de segurança, ela vem com uma estrutura de segurança ali de vedação para não ter vazamento de combustível e tudo mais, mais a mão de obra da pessoa e o cara do posto ainda pode agir de má fé e falar ah, eu deixei de vender combustível nessa bomba por sua causa, o que seria uma cretinice, porque ele tinha lá mais seis bombas no posto, a bomba que eu estava era a número 4, ele ia até a 12, então quer dizer, cada uma tem duas, né, cada bomba tem um lado de cá e o lado de cá, então são 12, são 6, eu peguei uma só delas, então não teria o menor sentido ele dizer que ele tomou prejuízo, mas eu já estava esperando aí que eventualmente viesse uma história assim, foi exatamente o contrário, foi super tranquilo, eu busquei ser transparente e honesto com ele desde o primeiro minuto, assumi o meu erro, ele desde o primeiro minuto também foi super tranquilo, super numa boa e a coisa resolveu. Quando vocês tiverem algum tipo de problema aqui, de novo eu reitero para vocês, conversem com as pessoas, não tentem dar jeitinho, eu vejo muitas vezes aqui, principalmente o brasileiro, tentando dar aquela desculpinha de, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque isso é aquela mentalidade medíocre de querer levar vantagem em tudo, né, eu acho que às vezes é muito mais fácil você chegar e falar assim, olha, putz, besteira, foi mal, deixa eu arrumar essa situação aqui, e muitas vezes essa atitude vai fazer com que as pessoas se sintam constrangidas de querer tirar vantagem em cima daquela situação em que você está assumindo que, olha, desculpa, foi mal, foi mal, foi mal mesmo, não prestar atenção, quanto é que é para consertar aí, tá? E às vezes eu vejo isso acontecer em acidentes de carro aqui, né, às vezes as pessoas são culpadas e elas tentam tirar vantagem nisso. Eu instalei em todos os meus carros um dashcam agora, por causa das besteiras que eu vejo acontecendo aí, e que eu já vi acontecer, inclusive comigo, já contei aqui para vocês, mas honestamente, eu acho que a forma mais fácil de você resolver tudo, principalmente aqui nos Estados Unidos, principalmente com o americano, o americano odeia essa conversinha da pessoa querer tirar vantagem, pelo menos os americanos que eu conheço, é você chegar ali e falar, olha, baixa a bola, pede desculpa, foi sem querer, não vi mesmo, foi um erro meu, eu não percebi, me desculpa, quanto é que é a conta, pode ter certeza aí que a grande maioria vai entender, vai reconhecer e vai aliviar para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, quero trazer essa semana aqui um parecer para vocês, tem muita gente querendo vir para cá e montar um tipo de negócio que não tem dado certo, eu não vou antecipar aqui, mas eu vou gravar um vídeo e vou contar para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado.